A música, a alegria, o homem sorriso do rádio, aumente o volume, se ligue nessa emoção, está no ar, o homem sorriso do rádio, ele correia. Às cinco e treze, cinco e treze, ele correia, ele grita mesmo, ele grita mesmo, calma seu Eli, 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 o senhor está ficando moço, seu Eli, seu Eli, o senhor não tem fôlego mais, seu Eli, seu Eli. Oi gente, Eli Correa, às cinco horas e quatorze, cinco e quatorze, oi gente mais cumprido do que galopeira, oi gente com vontade, oi gente com amor e dedicação. Gente, às cinco horas mais quatorze minutos, cinco e quatorze, começando mais um programa do Eli, gente, essa é a bande, ah, eu estou sintonizando agora, meu Deus do céu, Eli, calma gente, às cinco horas e quatorze, cinco e quatorze, a hora de segunda a segunda para você se lascar e sair correndo, mas enfim, gente, às cinco horas e quatorze, lembrando que esse programa é uma homenagem ao grande comunicador, aos grandes comunicadores, aqui você ouve Zé Bétio, aqui você ouve Eli, aqui você ouve Gil Gomes, aqui você ouve os grandes comunicadores do rádio brasileiro, a memória do rádio brasileiro aqui no Band Bom Dia, é por isso, gente, às cinco horas e quatorze, cinco e quatorze, que o Band Bom Dia, gente, com o Tadeu Correa e a Emerson França, é um programa diferenciado, é um programa onde você se diverte, é um programa onde você fala, meu Deus, é diferente mesmo, eles são diferenciados, então, às cinco e quatorze, no oferecimento de olhos de calabresa, no oferecimento, gente, o lábio, já vou dar bom dia para ele, o lábio ressecou, o lábio está rachando, olhos de calabresa, não tem outro, então, no oferecimento de olhos de calabresa, nós iniciamos o nosso programa Oi Gente! Agora sim, agora sim, às cinco e quinze, bom dia, Tadeu! Bom dia, seu Eli! Presente, professor, estamos aqui já, é a comunicação vibrante do rádio. Imagina, Tadeu, você realmente, é como eu sempre falo, são um encontro de gerações, e a gente, eu há muitos e muitos e muitos anos, eu já venho fazendo o meu trabalho, no rádio brasileiro, e de verdade, os meninos, olha, eu trabalhei com, e ainda continuo trabalhando com grandes comunicadores, mas de verdade, eu fiz programas com o Paulo Barbosa, saudoso Paulo Barbosa. Ah, você está falando de lenda, né? São lendas do rádio. Um abraço para o meu amigo Paulo Lopes, grande... Outra lenda, outra lenda. Debate do Paulo Lopes. Nossa! Zebetio, quantas vezes eu não cruzei com o Zebetio, quantas vezes não conversei, quantas vezes não tive a honra, de estar ao lado de Zebetio, entre outros grandes comunicadores do rádio. Mas enfim, Tadeu, às 5 horas e 16, no oferecimento de Olhos de Calabresa, às 5 horas e 16, gente. 5 e 16. Para você que não ouviu, 5 horas e 16 minutos. É, eu estou começando a me sentir um pouco atrasado, Seulir. Bom dia, Eli. Bom dia, meninos do Band, bom dia. O meu nome é... Ouvinte. Eu sou ouvinte de vocês. Sabe, eu, quando acordo, às 3, às 4, às 5 da manhã, até antes, eu já sintonizo na Band, eu me divirto muito com todos vocês. Se vocês me permitem, eu quero me identificar como seu ouvinte. Sabe, Eli, eu, quando acordo, eu me sinto uma outra pessoa, porque eu quero ser feliz. Mas eu estou com problemas. Eu tenho uma pessoa em minha família que não está bem, Eli. Eu tenho uma pessoa em minha família que não está bem de saúde. E, sabe, eu busco em tudo. Eu busco em todos um pouquinho de alegria. Mas é difícil. É difícil a gente, quando tem alguém que a gente ama, precisando de nós e nós não sabemos o que fazer. Então, eu só peço. Lembre, eu sou seu ouvinte. Eu só peço uma coisa. Que Deus permita que essa pessoa que eu tanto amo, que realmente ela tenha mais uma oportunidade. Sabe, é por isso que eu vou falar para todos os ouvintes, assim como eu sou o ouvinte. Fale. Perdoe. Ame. Converse. Agora. Porque o amanhã pode não existir. A emoção do povo. Programa. Elim Correia. É para emocionar mesmo. É para emocionar. Oi, gente. Às 5h19. Às 5h19. Toca, toca, toca. Eu posso falar, eu sempre comento, através do nosso programa, do nosso humor, da nossa alegria, eu acho que nós somos usados também como ferramenta para levar uma palavra de apoio. Mas são mesmo, ô seu Elim, porque o Fernando Oliveira acabou de escrever, vinheta você é incrível, realmente precisava ouvir isso. Muito obrigado. Imagina. Gente, é assim, é mais ou menos assim. Eu, quando lanço uma mensagem, gente, eu não sei se eu falei a hora, 119. Sempre quando eu lanço uma mensagem, eu lembro uma vez, Tadeu, que eu falei assim para o meu pai, eu falei, pare de fumar, o cigarro não te faz bem, o cigarro não é bom. Eu falei, ele me ouviu. Eu fiquei tão feliz. É legal, né? Então, se você fala e uma de um milhão te ouve, você já falou e tocou no coração de uma pessoa. Bom, gente, a 5... Eli Correa. A 5 e 20, 5 e 20, Tadeu, nós temos agora no oferecimento de Supositório Zepa. Gente, Supositório Zepa, junto com a gente, gente, o Supositório Zepa, nós vamos agora, a partir de agora, para você que está nervoso, para você que está estressado, Supositório Zepa sabor camomila. Mentira! Gente, é camomila, ele vai te acalmar. Aquela sensação de abraço, né? Lembra quando você era bebezinho, que você, na chuquinha, ó, você mamava camomila? Mamava camomila, lembra? Lembra? Lembro, lembro. Antigamente, você mamava camomila, hoje você mama a Camila. Gente, a 5, atenção. Eli Correa. No oferecimento do Supositório Zepa. Vem aí o Oi, Eli, bom dia, Eli. Oi, Eli, bom dia, Eli. Manda mensagem no Atos aqui. 11-37-4-3-3-13-13. E aí você fala o teu nome e manda. Oi, Eli, bom dia, Eli. E aí você manda o bom dia para quem você quiser. Fique à vontade, viu? Marconi está em lágrimas aqui, realmente momento de emoção aqui no quadro do seu Eli, né? Realmente momento para todos se abraçarem. Vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo, viu, gente? Sim, sim. Vamos juntos, vamos juntos. Meu Deus, Eli. Estou escutando tanta hora que eu estou até atrasado. Ai, Álvaro do Capão. Valeu, meu querido. É 5h21. 5h21. Bom dia, seu Eli. Um abraço para você. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Manda um abraço aqui para o Marcelo Uber. Um dos Uber aí na rua, graças a Deus. Bom dia, Eli. Ah, 5h22, bom dia. Obrigado pelo carinho. Você que está ligando no oferecimento de supositórios, epa. Oi, Eli. Bom dia, seu Eli. Aqui é o Marcio, na Bandeirantes. Eu estou adiantado, mas eu acho que eu estou atrasado. Realmente, os ouvintes entram no clima do programa. Então, gente, bom dia, Eli. Alô, Eli. O quadro que você pode mandar o seu alô. Bom dia, alô. Oi, Eli. Para a Fabrine, que está com a gente aqui. Oi, Eli. Estou na academia ouvindo vocês. Estou ouvindo igual uma doida. E eu estava com saudade de vocês. Fabrini, um beijo para você, viu? Um beijo, meu amor. Olha, um beijo a todas as pessoas que gostam de treinar. As pessoas que fazem. Não interessa. Cada um procura o seu esporte, né? É isso. Agora, o pessoal, eu fico olhando ali. Ô, Tadeu, às 5h23, 5h23, eu fico... As pessoas agora... É crossfit, é isso? Crossfit, isso, isso. Gente, eu fico olhando, mas olha aí, cada um, cada um, né, gente? Eu fico olhando, eu... Quando o pneu do meu carro furava, o pneu do meu corcinha furava, eu já tinha preguiça de trocar o pneu. Hoje, não. As pessoas pagam para ficar tombando o pneu de trator. O homem sorriso do rádio. Oi, gente! As pessoas pagam para tombar pneu. Mas tá bom, gente. Olha, deixa eu mandar um alô para Rio Preto. Alô, Carinda. Muito obrigado. A Fercavan. Obrigado pelo carinho. Bom dia. Vocês são top demais. Oi, gente! Bom dia, Eli. Manda um abraço aí para toda a galera aí do trecho, para os motores aí da Policarpo Transportes. Valeu. É, obrigado, gente. Obrigado de verdade pelo carinho. São tantas pessoas. Alô, Roger Palmer. Grande, grande, grande trabalhador. Grande profissional do Grupo Bandeirantes. Tá deu... Foi, então, Eli. Olha, para não perder a hora, 5h24. Agora, num oferecimento, gente, de xarope estifo. Xarope estifo. Os patrocinadores sempre junto com a gente. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, gente. Xarope estifo. Olha, atenção. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é roquidão. Garganta raspando. Seu Eli, acabei de operar as amígdalas. Tá pegando, tá ardendo. Seu Eli, tô sentindo como se eu tivesse dois testículos na garganta. Gente, atenção, gente. Xarope estifo. Ao deitar, uma tampinha com 10ml. Tampinha dosadora, que já facilita. Ao deitar... Tá, deu presta atenção ali. Não, eu tô... Ele vem comigo. A tampinha. A tampinha, 10ml do tifo noite. Tá, tá. Tifo noite. Ao acordar, de jejum, tampinha de 10ml. Aí é do tifo dia. Eli Corrêa. Aliás, acordei mal da garganta hoje de manhãzinha. Olha aí, testemunho. Tá pegando. Ah, tifo dia na hora. Tifo dia na hora. Você tomou que horas, tá deu? Só pra eu entender. Foi depois que eu acordei. Eu tomei um banho. Às quatro e meia, por aí. Isso. Tomei um banho e tal. Olha, gente. Então, testemunho ao vivo. São cinco horas e vinte e cinco. Testemunho ao vivo. Você acordou. Oi, Pedro Campos. Grande Pedro Campos. Grande profissional também. Gente, deixa eu te falar, tá deu? Tá deu racha o bico. Você acordou? Acordei. E aí foi lá, tampinha 10ml. 10ml. Você pode até ter esquecido de tomar o tifo noite. Sim, sim. Você esqueceu pelo jeito. Mas como já era manhã, não faz sentido tomar o noite. É. Aí você tomou. Tifo dia. Pronto. Cai. E no oferecimento de tifo dia. Vem aí o Cadê Você. Cadê Você. E nunca mais apareceu aqui. É sucesso. E não voltou pra me fazer sorrir. Olha, Sr. Eli, o Pedro pergunta... Ô, Sr. Eli, cadê aquela música do Martinho da Vila? Mulheres. Vamos viajar no tempo. Martinho da Vila. Quantos e quantos homens usam essa música como hino? Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. 5 e 26. Um, mas até certo tempo fiquei. Pra outras apenas um pouco me dei. É Martinho. Já tive mulheres do tipo atrivida. Do tipo acanhada. Do tipo acanhada. Do tipo vivida. É verdade. Casada, carente, solteira, feliz. Já tive até meretriz, hein? Já tive donzera. Tive até meretriz. Que são as prostitutas, pra quem não sabe. Eli Correa. Mulheres cruzas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas. Me fez tão feliz como você sabe. Sucesso! Procurei em todas as mulheres a felicidade. Mas não encontrei. Mas eu não encontrei. E fiquei na saudade. É sucesso! Foi começando bem. Mas tudo teve um fim. Martinho da Vila. Onde é feliz. Vai! Você é o sol da minha vida. A minha vontade. Você não é mentira. Você é verdade. E um dia. É tudo que um dia. Eu sonhei. É sucesso! Seu Eli, o Daniel se pergunta. Seu Eli, e o Emílio Santiago com aquela música Saigon? Você lembra? Emílio Santiago. Lembra dessa? Saigon é band. Oi, gente! O homem sorriso do rádio. Olha a gente, Emílio Santiago. Lembra dele? Me disse a Deus no espelho com batom. Se você puder, feche os olhos agora. Deixe o seu corpo e sua mente viajar. Essa música já embalou algum amor seu? Seu brilho silencia todo o som. Você já beijou alguém ouvindo essa música? É isso. Às vezes você anda por aí. É sucesso! Brinca de se entregar. Já fez o 69 ouvindo o Emílio? Eli Correa. É sucesso! Seu Eli. O Fabiano Ganso está perguntando. Seu Eli, e a dupla Marlon e Maicon? O senhor se lembra daquela música Por Te Amar Assim? 5 horas mais 29 minutos. 5 e 29. Marlon e Maicon. Gente, é sucesso. É Band FM. Eli Correa. Oi, gente! O homem sorriso do rádio. É por Te Amar Assim que nós fazemos o Bandi Bom Dia! Você ficou em mim, dentro de minha alma. Marlon e Maicon. Uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Já pensou você abraçado com ela? Ou com ele? Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada Pai, gente. Olha aí, gente. Isso que é legal. É em família! Será? Do jeito que você quiser, assim será Assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Marlon e Maicon Eu ficarei guardado nesse sentimento Sucesso! Por Te Amar Assim É por Te Amar Assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Canta, Brasil! Por Te Amar Assim É por Te Amar Assim E a Band FM Está aqui 24 horas levando pra você Amor, alegria! E a Band FM Está aqui 24 horas levando pra você Amor, alegria! Por Te Amar Assim Uma viagem no mundo da música Aqui é um programa dentro de um programa Canta Royce do Cavaco A gente se enganou pensando que era fácil A gente só pensou que era fácil Viver assim remando contra a maré Nós até tentamos, na verdade Agora estamos nós de novo Frente a frente E agora Um olhando pro outro Confesso não consigo amar outra mulher Eu até tentei Mas você é quem eu te amo Não precisa dizer nada Não, não diga Cala a boca Fica quieta Eu serei o único que vai enxugar as suas lágrimas Sucesso Eternamente escravos Do nosso coração Sucesso, Band! E a mão me beija a boca Vem, deixa eu beijar a sua boca Vem me matar de prazer Eu quero fazer amor com você Tô com uma saudade louca De botar ele na sua... Ah, sucesso! O sorriso do rádio Me beija a boca O senhor recitando aqui Só pra fechar o quadro, cadê você? Lembro desta canção aqui É essa, né? Há 5 horas e... Olha... Agora você me pegou de surpresa Essa aqui é a homenagem escondida Aqui que a gente ia... 5h32 Agora eu me arrepiei Eu vou ficar quietinho agora porque... Poxa vida! Essa aqui... 5h32, gente Pra fechar o quadro agora O Tadeu me fez uma surpresa De verdade Que é sucesso Poxa, meu amor Esta... É a última carta que eu escrevo Ah, o senhor! Sou eu! Eu não tenho mais esperanças De tê-la outra vez Era novinho aí, gente Esta carta é... É de adeus 23 anos, se eu não me engano, eu tinha Novinho Bonita a capa do Vinícius Tá com pelo do peito pra fora Isso, eu! Peito peludo Ficam as lembranças Do que fomos um dia Bonito Bonito, seu Eli É bom recordar Bom, gente Às 5h33 Esse foi o quadro Onde a gente volta no tempo E a gente pergunta Cadê você? Cadê você? Muito bom Muito bom Que nunca mais apareceu aqui O cabelinho repartido, né? E... Gato, hein? Gato, hein? Eu... Essa época eu passava o rodo, viu? Como vocês falam? Que nem ligou Às 5h33 Gente Mudou agora Mudou, pulou Eu vou falar porque mudou São 5h34 5h34 Tadeu? Muito obrigado Obrigado, senhor, viu? Na sonoplastia Tadeu Corriga Aqui na voz Na locução Na interpretação Aqui o nosso querido Emerson França É dando vida A esse quadro O quadro feito com carinho E você, ouvinte, do outro lado Sucesso Amor Alegria Um beijo Tchau, gente! Eli Correa Eli Correa Realmente, olha Eli Correa Sensacional Uma viagem no tempo Uma delícia, né, cara? Uma viagem no túnel do tempo Uma viagem no rádio raiz Essa é a Band FM, gente Bom dia, pessoal